Ok, então, boa tarde a todos para mais um seminário de ótica, hoje com a apresentação do professor Renato Araújo, falando para a gente um pouco sobre partículas plasmônicas e aquecimento, já que elas absorvem bastante radiação, uma forma ótica de controlar esse aquecimento, né? Então, Renato, muito obrigado por ter aceitado o convite e, por favor, espaço é todo seu aí. Ok, obrigado Anderson por me convidar, é sempre uma alegria para mim poder falar um pouco do trabalho que está sendo feito no Laboratório de Óptica Biomédica e Imagens na UFPE, os trabalhos realizados pelos alunos e pós-graduação, que eu oriento. É também uma satisfação estar aqui com vários de vocês, que foram meus professores, né? O Lúcio Ascioli, o Tabosa, a Sandra, que já faz tempo que não os vejo e guardo um carinho especial por todos. E também é bacana falar aqui para essas fotos, que eu não conheço essas fotos, mas eu tenho me acostumado a falar para fotos. De qualquer forma, quando eu projetar minha apresentação, meus slides, eu vou perder a imagem de vocês e nem foto eu vou ver. e dessa forma, sinta-se à vontade em interromper com o áudio, também não estarei lendo as informações no chat. Então, eu preciso de um minutinho aqui para poder escolher minha tela. São tantas telas abertas, Eu acho que eu estou apresentando uma tela errada, só um minutinho, por favor. Tá aparecendo toda a sua tela. Tá aparecendo toda a sua tela. É, mas não é essa que eu quero. Isso. Tá aparecendo uma tela só aí. Não, só os seus slides. Mas tá aparecendo um ou dois? Uma apenas. Uma apenas. Uma apenas. Uma tela feia. Ah, tá ótimo. Então tá funcionando. Bem, para aqueles que não me conhecem, já tem algum tempo que eu tenho andado pouco aí pelos laboratórios da física, isso devido, basicamente, às restrições impostas e não pela minha vontade. Eu quero começar essa apresentação falando um pouco do laboratório que eu coordeno. Esse laboratório, ele foi criado em 2012 como uma iniciativa do Instituto Nacional de Fotônica, para agregar laboratórios que trabalhavam com ótica biomédica na UFPE. E, basicamente, era um esforço coletivo meu e da professora Adriana. E, durante esse tempo, de 2012 para cá, eu acho que a gente fez um bocado de trabalho. E vários alunos, até ex-alunos da UFPE passaram por esse laboratório. Eu cito o Diego Rátiva, que foi meu aluno doutorado, saiu da física, terminou o mestrado, e foi fazer doutorado comigo, hoje é professor na UPE. Mais recentemente, teve o Marcos Oliveira, que também fez o mestrado aí na ótica da física, e, posteriormente, concluiu o doutorado comigo, e hoje anda pela Califórnia. Enfim, e nesse período de lá para cá, nós trabalhamos em diferentes áreas associadas ao uso de ótica para o estudo de sistemas biológicos. E esse caminho envolveu o desenvolvimento de sistemas de imagem, diferentes tipos de sistemas. Nós desenvolvemos sistemas para identificar ovo de mosquita dengue, e desenvolvemos essa figurinha aqui, essa caixinha preta, basicamente ela lia uma armadilha onde tinha os ovos do mosquito e contava automaticamente. Também, pensando em imagens, nós desenvolvemos um ortomoscópio de varredura laser, como mostra essa figurinha aqui embaixo, onde basicamente você tem um laser de diodo, e esse laser percorre, é focalizado na região interna do olho, exatamente na retina. E essa imagem que vocês veem no canto esquerdo da tela, ela parece que é um monte de ruído, mas, na verdade, isso é reflexão de estruturas do olho. Dá até para perceber uma linha, linhas escuras que são as veias na retina. também em interação com a professora Adriana Fontes, aqui nós fizemos, trabalhamos também com pinças ópticas, que basicamente é uma forma limpa de prender e analisar pequenas estruturas. O vídeo que vocês veem aí do lado direito da tela, ele basicamente mostra uma hemácia sendo arrastada e alongada. E olhando para esse alongamento da hemácia, dá para estimar, identificar elasticidade, parâmetros de elasticidade dessa estrutura. Também, no laboratório, nós temos trabalhado com nanostruturas, diferentes nanostruturas, e quando eu falo de nanostruturas, eu não estou limitado a partículas metálicas, mas também tivemos algum envolvimento com quantum dots, com nanocristais, enfim. Contudo, antes da pandemia, começamos a investir no laboratório um pouco mais em simulação, e que foi uma estratégia muito interessante e importante, principalmente nesse período que o uso do laboratório ficou limitado. E baseado em simulações numéricas, nós conseguimos estudar, entender, otimizar nanostruturas pensando em diferentes aplicações. Então, nessa palestra de hoje, eu vou apresentar um pouco disso que nós fizemos nos últimos anos. E para tal, eu vou seguir esse roteiro. Na verdade, eu vou apresentar apenas parte do que nós fizemos. Então, as partes, os trabalhos relacionados a processos térmicos em nanostruturas plasmônicas. Para começar essa conversa, eu devo falar um pouquinho da interação luz no partícula, que eu acho que é algo que a maioria de vocês já está bastante acostumada, e por isso eu vou falar pouco mesmo. E depois, conhecendo um pouco dessa interação, a questão passa a ser, então, pensar em nanomateriais para desenvolvimento de tecnologias. E, basicamente, aqui eu quero falar de nanoaquecedores e como que a gente otimiza nanoaquecedores. Quais são os parâmetros importantes para se ter nanoaquecedores de alta performance para aplicações específicas. E as aplicações que o uso de nanoaquecedores permite são várias. Aqui eu vou tratar de terapia fototérmica, imagem fotoacústica e energia solar. Enfim, devo concluir. Não deve ser uma palestra longa, eu espero fazer no horário antes das três horas, gente, de ter concluído essa apresentação. Fiquem à vontade de me parar para fazer qualquer comentário. E assim eu começo, pensando nos problemas que o professor Lúcio, quando foi meu professor de eletromagnetismo da POS, colocava. E, basicamente, era olhar qual era a distribuição de um campo elétrico na presença de alguma partícula esférica. E o que vimos lá com o Lúcio é que essa interação, é claro, depende não só de que onda é essa que está incidindo, mas depende dos materiais envolvidos nesse problema. E aí, eu chamo atenção para as permissividades que estão expostas nessa expressão do campo externo à nanopartícula. Então, o campo externo à nanopartícula depende, basicamente, da permissividade do meio e da nanopartícula. O que a gente vê dessa expressão é que, basicamente, ela cresce se o denominador diminui. Então, o denominador, basicamente, é essa relação entre a permissividade elétrica do meio e a permissividade elétrica da nanopartícula. Vai haver um caso em que essa relação é mínima. Pode ser visto aí que esse valor vai para zero, se eu estiver considerando um meio não absorvedor, olhando apenas para a parte real dela, quando a permissividade da nanopartícula é menos duas vezes a permissividade do meio. Nesse caso, os elétrons dessa nanostrutura vão oscilar de uma forma coletiva acompanhando o campo elétrico. Esse fenômeno, como vários de vocês sabem, é chamado de localized surface plasma resonance. E é claro que, como ela depende da permissividade, essa ressonância é diferente para diferentes tipos de materiais. Se eu olho, eu apresento aqui o espectro da permissividade, tanto para o ouro quanto para a prata, e ainda tem essa cara. O ouro, a prata está em vermelho e o ouro está em azul. Se eu pensar que essas partículas estão no ar, por exemplo, pensar em uma permissividade do meio igual a 1, eu vejo que a ressonância vai acontecer na condição em que a permissividade desse material é menos 2. Isso acontece para a prata em torno de 350 nanômetros. Para o ouro, essa ressonância já acontece em comprimentos de onda um pouco mais afastados, já na região chegando perto do verde. O que isso significa? significa que quando se joga a luz em alguma nanostrutura metálica, a interação vai se tornar mais efetiva quando a gente estiver tratando de comprimentos de onda ressonantes com oscilação permitidas nesse nanopartículo. Esse pequeno videozinho aí mostra uma nanopartícula de ouro sendo irradiada com diferentes comprimentos de onda, e a gente percebe que existe um comprimento de onda onde esse campo externo torna-se mais efetivo. Bem, e completando essa introdução, é importante saber que essa ressonância, esse efeito de localização de plasmas, depende bastante de alguns parâmetros. E eu ressalto aqui três parâmetros importantes. Um é o material. Então, ressonância do ouro é diferente da ressonância de prata. Esses dois gráficos mostram sessão de choque para o ouro, para uma nanosfera de ouro e para uma nanosfera de prata. Isso aqui é o espectro para a nanosfera de ouro, ou de prata, desculpe. Você vê aqui que existe uma contribuição grande da absorção. Em vermelho tem uma contribuição de espalhamento, a soma dos dois é a extinção. Também essas contribuições são vistas para o caso do ouro, mas note a diferença na posição do pico de ressonância. Ou seja, material é muito importante. Não só material é importante. Tamanho é determinante nas características óticas desse material. Por exemplo, esse gráfico mostra o espectro de extinção da prata, de esferas de prata, com diferentes tamanhos, diferentes raios. Quando os raios, quando o raio começa a crescer, o espectro alarga. Ou seja, o tamanho determina a característica desses espectros. Outra coisa importante é o formato. Então, diferentes formas vão proporcionar ressonâncias diferentes de um mesmo material. Esse gráfico, por exemplo, foi um gráfico feito pelo meu aluno Túlio. O tamanho de uma esfera, reproduziu esse tamanho para um bastão. E você vê aí que o fato de mudar o tamanho, mesmo mantendo o volume constante, a ressonância nesse bastão se desloca para o infravermelho. E isso é um fato interessante e muito explorado na área bio, quando se procura ressonâncias na região do infravermelho, explorando a transparência de tecidos biológicos nessa região do espectro. Ok. Então, considerando que a gente conhece e consegue imaginar diferentes tipos de materiais, diferentes tipos de estruturas em uma escala nano, a gente pode pensar o que fazer. O que fazer explorando o aumento de campo local e o deslocamento do pico desse material. Basicamente, quando eu falo em aumento de campo local, algumas aplicações são bem estabelecidas. Como, por exemplo, aumento de campo para aumento de sinal rama de um determinado material. Isso é muito explorado. Também é utilizado, nano partícula utilizada para aumentar a fluorescência de diferentes estruturas em bio. Outra aplicação de aumento de campo tem a ver com terapia fotodinâmica e, em particular, nesse tema, eu tenho explorado isso já tem algum tempo. Então, pensando em deslocamento de pico, do pico da ressonância de plasma, uma aplicação muito comum é o desenvolvimento de biosensores. E aí você encontra na literatura diferentes biosensores que se baseiam na análise de deslocamento do pico de ressonância. Isso devido à ligação de moléculas específicas na superfície dessa partícula. Em particular, aqui no laboratório, nós já trabalhamos no desenvolvimento de biosensores para identificar, para ajudar no diagnóstico de dengue e de infecções fúrgicas. Ainda nesse ponto, eu quero só mencionar alguns trabalhos recentes nesses temas indicados. Recentemente, conseguimos analisamos e identificamos partículas esféricas, na verdade, nanoshells, que permitem um bom aumento da geração de oxigênio de singleto. Então, isso é utilizado para terapia fotodinâmica. Basicamente, o que a gente fez foi analisar campo, analisar aumento de campo e direcionar para alguns fotossensibilizadores. Também, pensando em censureamento, temos trabalhado também com estruturas, com nanopartículas ligadas. Então, dímeros, em particular, dímeros de rods, de nanorods, de nanobastões, e otimizando as estruturas desses dímeros para ter uma melhor resposta do sensor. Na verdade, como eu disse, trabalho com nanopartículas pasmônicas e censureamento, a gente já vem fazendo isso já há um bom tempo. E esse, no ano passado, a gente escreveu um capítulo de livro com o Cristiano Matos, lá do Adama 15, basicamente nesse tema. Mas não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar de processos térmicos induzidos oticamente em nanopartículas plasmônicas. Quando se fala em processos térmicos, historicamente, e para mim também foi, o processo térmico sempre foi um problema que se pretendia evitar. O uso de processos de nanopartículas explorando esse lado, essa ideia de aquecimento, só começa a surgir depois de 2002. Acho que o primeiro trabalho é em 2002, e basicamente a aplicação que se encontra para isso é em terapia fototérmica. Então, na terapia fototérmica, basicamente o que se quer é, com luz, aquecer uma certa região do tecido e destruir esse tecido. Quando se fala nesse tipo de aplicações, é importante sempre tentar trabalhar na região infravermelha do espectro, onde a absorção do tecido é reduzida. E aí existem duas janelas para se trabalhar. Uma entre 700 e 900 nanômetros, e outra entre 1.000 e 1.300 nanômetros. Nesse caso, você precisa, para trabalhar assim, você precisa encontrar partículas que absorvam na região do infravermelho. Em processos fototérmicos, em terapia fototérmica, são explorados diferentes tipos de materiais, que não tem, que não necessariamente a absorção é máxima no infravermelho. Então, talvez o material mais utilizado, mais clássico, é a índocinina verde, que, por sua vez, tem uma seção de choque de absorção muito menor do que o que se pode obter com nanoshells, por exemplo. O filmezinho que está animando aí do lado, é basicamente para acordar alguns, hipnotizar outros, mas ele indica o aquecimento de uma nanosfera de ouro, sendo iluminada, não me lembro por que intensidade, mas, enfim, quando se fala em terapia fototérmica, basicamente o que se está dizendo é, vou pegar, terapia fototérmica assistida por partículas metálicas, basicamente a ideia, pegar nanopartícula e ela pode ser, ela pode ter um ligante ou não, ou seja, ela pode ir acumular de forma passiva ou ativa em uma determinada região do tecido e, após essa ligação, se joga a luz e espera-se obter uma elevação da temperatura para destruição do tecido. E, nesse processo todo, três parâmetros são importantes e que motivam vários pesquisadores da área. Um, é obter o melhor target possível, ou seja, garantir que as nanopartículas vão chegar no lugar. A outra é a biocompatibilidade e, quando se fala em biocompatibilidade, o ouro é sempre o elemento brilhante dessa história, mas, também, quando se fala em biocompatibilidade, outra necessidade, outro ponto importante para se tratar é como é que essas partículas vão ser eliminadas do corpo após o tratamento. Além disso, o importante é que o processo seja eficiente. E é nesse tópico aqui que eu vou tratar. E, eficiente, melhor, é ser eficiente no infravermelho. Quando se fala em ter uma nanopartícula eficiente, em classificar a performance, ou quantificar a performance de uma nanopartícula no processo de aquecimento, uma figura de método, a figura de método mais utilizada é a chamada fotothermoconversial efficiency, que nada mais é do que a sessão de choque, de absorção da nanopartícula, dividido pela sessão de extinção, a soma da sessão de choque pela sessão de espalhamento. Esse tipo de parâmetro, de figura de método, ela diz o quão bom a partícula é para absorver, comparando com o processo de espalhamento. Mas, o processo de aquecimento é um pouco mais complexo, que, no meu ponto de vista, essa figura de mérito não é adequada para descrever o complexo sistema, o complexo processo de aquecimento dessas nanopartículas. E quando eu falo no processo de aquecimento, é o aquecimento a partir da excitação ótica. E essa excitação ótica, ela vem depois acompanhada de vários processos que ocorrem em escalas de tempos diferentes. Então, inicialmente, você joga um pulso, imagina que você tem um pulso de fentes segundos, ou não, no segundo, você pega elétrons e redistribui eles na banda de condução do material. Depois de um certo tempo, essa redistribuição vai ocorrer novamente, mas agora com os elétrons trocando energia com a rede dessas nanopartículas, com a rede da partícula, ou seja, com a rede de ouro, com a rede do material. Realmente, isso é um processo que leva algum tempo. E esse processo pode chegar a levar da ordem de alguns picos segundos, de feito a picos segundos. Em seguida, o processo de termalização ocorre com a distribuição dessa energia térmica, com a dissipação dessa energia térmica para o meio. Que também é um processo que ocorre em outra escala de tempo, e aí a gente está falando de escalas de nanosegundos. Então, aquecer a partícula, uma partícula metálica, quando a gente fala aquecer, a gente tem que olhar para esses tempos e a forma de aquecer. Se você aquece com um laser CW, um laser nanosegundo, pico segundo até efeito segundo, qual a dinâmica, o que realmente vai estar acontecendo aí na estrutura. Vocês estão comigo aí ou eu estou falando sozinho aqui? Eu não estou vendo ninguém. Estamos presentes. Vamos ver. Estamos aqui, estamos aqui. Estamos aqui. Ok. Eu quero, então, olhar como é o processo de aquecimento, utilizando um pulso curto. E quando eu coloco pulsos de fente segundo até poucos nanosegundos, eu posso considerar que esse processo não envolve a transferência de energia por meio. E quando eu falo isso, eu digo que toda a energia introduzida, absorvida pelo material, pela nanopartícula, vai se transformar em calor. Então, se eu sei a energia absorvida, eu sei dizer qual a temperatura que essas nanopartículas chegam. É claro que aqui eu estou considerando que eu tenho uma partícula de um determinado material, com determinado volume, e que a energia absorvida depende, é claro, da potência incidente, e que, por sua vez, do quanto é que absorve, e aí surge, então, eu posso dizer que essa energia absorvida é proporcional à sessão de choque de absorção. Note, então, que a sessão de choque de absorção, ela vai ser proporcional à temperatura. Desculpa, a temperatura vai ser proporcional à sessão de choque de absorção. E isso leva vários autores na literatura procurarem nanopartículas com a maior sessão de choque de absorção possível. Contudo, essa análise está limitada, né? Porque, na verdade, o aumento de temperatura, ela é proporcional à sessão de choque de absorção e o volume da nanopartícula. Então, não adianta você ter, quer aquecer uma nanopartícula, pega uma partícula grande, que tem a sessão de choque de absorção grande, mas o volume também é grande. Logo, as temperaturas alcançadas não são tão altas, ou seja, não é a melhor forma de aquecer. Em 2015, Bafot, que é um pesquisador francês, ele introduz uma nova figura de mérito, que é chamada de Jules Number. E o Jules Number, ele considera, então, que o melhor aquecimento, a habilidade de transformar essa energia absorvida em calor, depende, sim, da absorção e do volume da nanopartícula. Uma pergunta, Renato. Oi, Tabosa. Deixa eu entender. Você está considerando que o seu sistema é a nanopartícula apenas? O ambiente, o meio onde essa nanopartícula se encontra não desempenha nenhum papel nesse processo? Ô, Tabosa, eu estou dizendo que eu estou esquentando tão rápido que ainda a energia não foi para o meio. Mas a energia vai para onde, então? Nos primeiros poucos nanosegundos vai estar na nanopartícula. E depois vai dissipar. Depois vai dissipar. Então, como você... Para onde é que vai essa energia? Ela dissipa no meio, sim. Só para eu falar desse... Vou dissipar. Eu quero só completar a ideia aqui. Jules Number, então, é uma boa figura de mérito para se tratar de aumento de temperatura em nanopartícula. E aí, se eu tenho uma nanopartícula no meio infinito, depois de alguns nanosegundos, essa energia vai ser... Eu desliguei o laser, essa energia vai para o meio, enfim. Aí sim, Tabosa, o meio é importante. Mas isso é depois que eu aqueci a nanopartícula. E é claro que para olhar essa distribuição de energia no meio, eu tenho que ser um pouco mais seguroso. Eu passo a ser mais seguroso, eu preciso ser mais seguroso quando eu começo a aquecer de uma forma contínua, que é algo também comum em alguns processos de terapia fototérmica. Mas aí, a minha consideração de que a energia está limitada espacialmente na nanopartícula já não é mais válida. E eu tenho que passar, então, a resolver a equação de calor e considerar essa propagação de energia, essa propagação de calor. Isso é feito, é considerado. Basicamente, o que se tem é que essa temperatura no meio vai diminuindo com R à medida que se afasta da nanopartícula. Enfim, eu posso olhar também para a temperatura máxima alcançada por essa nanopartícula. E nesse caso, considerando partículas esféricas, a temperatura máxima alcançada numa excitação contínua de uma nanopartícula em um meio infinito é proporcionar a seção de choque e a absorção dividido pela área. Isso por uma partícula esférica. E que faz sentido, né? Então, eu quero... Eu quero... Não só... Essa temperatura não só depende do coeficiente de absorção, mas depende da estrutura da nanopartícula. E se a partícula não for uma esfera, existe um caminho para se proceder. É considerar a partícula não esférica tendo um raio equivalente, ou seja, o volume dela. Se eu pego o volume da partícula e transformo esse volume numa esfera, eu descubro o raio equivalente da partícula. E aí, a temperatura máxima alcançada por essa partícula depende desse raio equivalente, da seção de choque e absorção, do raio equivalente e de um fator de forma que é diferente para as diferentes nanosfituras. Esse... Renato, desculpa, só uma dúvida aí. Porque você está frisando bastante essa questão de que a diferença de temperatura ali entre a partícula e o ambiente, ela é muito importante, né? Onde, pelo menos inicialmente, eu imaginaria, sei lá, que talvez a energia depositada fosse mais importante do ponto de vista de você ter o aquecimento ali da região, né? É, a temperatura, a energia depositada é um fator muito importante nesse processo. Eu estou dizendo aqui que o meio tem uma certa temperatura e eu adiciono a essa temperatura uma certa quantidade oriunda da absorção da energia óptica. Sim, sim, sim. Não, então, porque do ponto de vista de aplicação, sei lá o quê, faz... aparentemente tem muita diferença, porque você mostrou ali temperaturas de pico, sei lá o quê, que parece ser quase 200 graus, né? No slide anterior. Isso depende de vários parâmetros, né? Depende, por exemplo, qual a energia, qual tipo de pulso você está colocando. Eu confesso que eu tenho... que eu não sei exatamente aquele... aquele grau que veio para o meu aluno, qual foi a intensidade utilizada, mas eu acredito que tenha sido com o laser de feto segundo. Mas... Pode dizer, Tavalo. Não, pergunto também nesse sentido. Nesse seu modelo aí, você considera apenas uma nanopartícula e o meio, ou tem várias nanopartículas? Ótimo, Tavonza. Nesse modelo aqui, a gente considera uma única nanopartícula. É, porque senão fica difícil satisfazer essa condição de contorno, né? É, mas o que... Mas a gente também trabalha com muitas nanopartículas. Eu não botei nesse seminário porque eu achei que eu não ia terminar o seminário, né? Mas é interessante. Você pega... Se você coloca uma única nanopartícula, liga o laser e desliga, ele volta para a temperatura zero, porque o meio é infinito, você dissipou nesse meio. Quando você coloca várias partículas no meio, mesmo que haja uma pequena... as ondas de calor vão se encontrar. E aí sim você tem um aumento que surge da contribuição de todas as partículas. Então, é isso mesmo, Tavonza. Aqui é um modelo para uma única partícula e a gente também trabalha com modelos para várias nanopartículas. Eu vou falar só rapidamente, brevemente nisso. Mas, antes, eu quero concluir essa ideia aqui. Então, se eu tenho um lei... Se eu estou procurando avaliar nanostruturas plasmônicas para terapia fototérmica, por exemplo, eu tenho que saber, olha, eu quero trabalhar com que regime de excitação. E se eu vou trabalhar com o regime de excitação de um laser pulsado nanosegundo, o interessante é utilizar a figura de mérito de dual number. E é claro que quando eu olho para isso, eu falo, olha, depende da seção de choque, de absorção, depende do volume. Se eu pego, por exemplo, um nanorod, e eu vou aumentando o tamanho do nanorod, eu vou aumentar a seção de choque e de absorção. E eu vou aumentar também o volume. Como é que essas coisas crescem? Foi uma pergunta feita aí para o Túlio. E o Túlio fez a seguinte análise. Ele pegou rods com diferentes diâmetros e comprimento e olhou para o valor do dual number para as diferentes configurações existentes. Quando se altera o tamanho da nanopartícula, você vai estar alterando também a posição da ressonância. Em particular, aqui em azul, aqui são todos os pontos, indicam o tamanho das estruturas, cuja ressonância é em 800 nanômetros. e em vermelho, indica o tamanho das partículas, cuja ressonância é em 64. E aí a gente vê que existe um tamanho ótimo para se ter o melhor aquecimento, tanto para a excitação em 800, então para o 800, para eu conseguir o melhor aquecimento, eu vou ter que usar partículas de 40 por 10, cuja ressonância é em 800. Eu podia usar outras partículas cuja ressonância é em 800, mas não vai aquecer bastante. Então, até partículas maiores não aquecem bastante. E a mesma análise a gente fez para em 64. Então, existe uma partícula ideal para aquecer. para aquecer tanto com uma excitação pulsada, quanto para aquecer com uma excitação CW. Quando vou aquecer com a excitação CW, a gente descobre que essa nova, nessa nova figura de mérito que nós nomeamos de steady state factor, ela exige partículas de tamanhos diferentes, aquecer partícula, então, o que a gente está dizendo aqui é que eu estou procurando a melhor forma de identificar a partícula, a melhor partícula para aquecer em diferentes condições. e esse aquecimento em particular, se for feito com luz CW, você pode ter pequenos aumentos de temperaturas difíceis de medir. Recentemente, e até o Túlio mostrou para vocês, quando a gente estava iniciando esse trabalho, acho que antes da pandemia, um sistema baseado em espectroscopia de leite térmica para medir temperatura induzida em coloides, não só medir a temperatura, mas também a gente consegue determinar de forma absoluta a seção de choque e absorção dessas nanopartículas. Mas eu não vou entrar em detalhes nesse sistema, isso o Túlio falou, eu acho que há uns dois anos atrás para vocês, e os resultados foram publicados no ano passado. Eu quero continuar essa ideia de dizer, olha, nós sabemos aquecer nanopartícula da melhor forma possível. E o que eu faço com isso? Existem alguns caminhos que nós aqui no laboratório temos pensado, né? Então, explorar esse conhecimento em terapia fototérmica. Eu não vou mostrar mais exemplos do que a gente tem feito, na verdade, a parte mental nossa está parada por vários motivos, desde pandemia até equipamento quebrado. Eu quero mostrar para vocês uma aplicação que pode ser em imagem fotoacústica e também em coleção de energia solar. Vou tentar ser um pouco mais rápido para não passar do meu horário. Eu vou passar um pouquinho disso. O uso de nanopartículas plasmônicas para terapia fotoacústica já é conhecido. O Anderson tem trabalhado com terapia fotoacústica, então, não vou entrar em detalhes nessa técnica. Basicamente, o que se faz é esquentar com um laser modulado e observar a geração de uma onda acústica emitida no tecido. e esse processo ele depende da temperatura alcançada pela região aquecida, pela estrutura aquecida. Ela depende não só da temperatura, mas também depende de como é que a densidade do meio muda com a temperatura, que também isso deve ser levado em conta quando se faz uma análise mais cuidadosa do processo da geração do sinal fotoacústico. Esse parâmetro B, ele basicamente então diz o quanto é que a densidade do meio vai mudar com a alteração da temperatura e isso, esse valor é um valor que depende da temperatura do meio. Enfim, e o que acontece quando a gente coloca nanopartículas aí? Quando se fala em utilizar nanopartículas plasmônicas para gerar imagens fotoacústicas, dois pontos têm que ser levados em conta. Um é o que se procura, é fazer, procurar ressonâncias no infravermelho, apesar de muitos trabalhos serem no visível. E a outra é que o material tenha uma sessão de choque de absorção alta. Então basicamente a nanopartícula vai aquecer, vai aumentar o seu tamanho e vai gerar uma onda de choque, uma onda fotoacústica. Essa ideia já tem algum tempo. Eu trouxe alguns exemplos aqui, só para vocês terem ideia do que é feito com nanopartícula nessa área. Então basicamente eu acho que esse trabalho de publicar na Esmol, eu acho que é um trabalho importante, eu acho que 2017, se eu posso estar enganado, um ou dois anos. E basicamente o que os autores viram foi que o sinal fotopúsculo depende do tamanho da nanostrutura e da temperatura do meio. Recentemente, em 2020, foi visto, foi publicado na ACS Nano, um trabalho intitulado Engineering Plasmonic Nanoparticle for Enhanced Photoposfeme. O engineering que ele fala aqui, basicamente é dizer, olha, eu preciso ter nanopartículas que absorvam bem, que tem uma sessão de choque de absorção alta na região do infravermelho e o autor então sugere o uso de nanolodes. Eu acho que em 2019, tem outro trabalho interessante que mostra que o que se pode fazer para alcançar um resultado interessante utilizando fotoacústica na região do infravermelho é explorar aglomeração de partículas como agente marcador para a técnica fotoacústica e o que os autores viram foi que se você aumenta se você permite aglomeração em determinada região, você vai ter um aumento da largura do espectro e logo seu sinal fotoacústico amplificado. Ou seja, ainda tem muito espaço aí para trabalhar e basicamente fazendo desculpa, essa aglomeração que você está falando aí é aglomeração de nanopartículas porque sei lá, algum surfactante ou alguma coisa assim? Ele coloca proteínas específicas para prender as nanopartículas. mas aí é um aglomerado de nanopartículas na bactéria, sei lá. É. No meio, né? No meio onde tem a bactéria, não necessariamente dentro da... não necessariamente associado à bactéria, mas na região onde está a bactéria. mas o que eu quero levantar aqui, Anderson, é que no meu ponto de vista ainda tem muito caminho para andar olhando de uma forma um pouco mais elaborada para a escolha das nanopartículas para o processo fotoacústico. E nesse caminho aí nós já identificamos as estruturas adequadas para os diferentes títulos de excitação, diferentes comprimentos de íon de excitação por laser de nanosegundo. E eu não sei se o Anderson está na plateia, mas se ele tivesse, ele ia olhar para esse resultado e ia falar como é que você... quando é que vai iniciar? Na verdade, eu botei essa... Eu acho que semana passada eu fui lá aí na física e vi o sistema do... no laboratório do Anderson já montado e falei, olha só o que eu queria fazer com as nanopartículas já identificadas e aí fica a mensagem, infelizmente o Anderson não está aí, perdeu, né? Eu digo para os meus alunos, quem não vem, perde. Então, em outro momento eu jogo essa carta para ele. Eu tenho ainda um minuto, mas eu vou passar desse um minuto para falar de outra aplicação associada a aquecimento de nanopartícula e basicamente essa aplicação em aquecimento solar. Esse tipo de aplicação, os trabalhos que eu tenho participado com o aquecimento solar explorando nanopartículas metálicas tem sido tem sido feita em parceria com o Diego Rativa e o Luiz Arturo lá da UPE. É uma parceria que tem dado muito certo e basicamente nós orientamos juntos o Caio vital que está aí na plateia assistindo e o Caio tem trabalhado fortemente nesse hot topic. E a ideia é a ideia vem do fato de que muito da energia utilizada por nós, sociedade, tem é basicamente explorada para aquecimento. Então, quando eu olho para o quanto é que a indústria consome de energia, uma grande parte dessa energia é basicamente para aquecer. Então, 80% da energia utilizada em geral por indústrias é para o processo de aquecimento e onde é que eles usam esse aquecimento depende da indústria, né? E qual temperatura que esses processos necessitam. Então, basicamente, são consideradas baixas temperaturas abaixo de 150 graus, tem várias indústrias que exploram esse tipo de aquecimento, então, 35% desse 80 e tanto corresponde a aumento de temperatura de até 150 graus. Outra parte exige temperaturas um pouco maiores, até 400 graus e algumas, quase metade exigem altas temperaturas acima desse valor. Quando fala em aquecimento de baixas temperaturas, um exemplo, exemplos de sistemas utilizados são os coletores solares, tanto de tantos planos como de tubo evacuado. Basicamente, na verdade, eu estava até olhando, Sandra, eu estava até olhando isso para minha nova casa, e alguns desses sistemas são comerciais, são acessíveis a todos nós, mais, contudo, as perdas são muito grandes. Então, dá para melhorar bastante. Quando se fala em aquecer para baixas temperaturas, então, a gente está falando de temperaturas que não chegam a 150 graus, um sistema promissor não comercial é o sistema de coletor por absorção direta. Então, basicamente, o que se faz é se tem um fluido, chamado fluido de trabalho, que ele é submetido à iluminação solar, aquecido, troca calor com um segundo sistema que você quer aquecer e se faz com que esses fluidos circule e aqueçam. Esses fluidos de trabalho clássicos, basicamente, se tem água, etilênio glicol, alguns tipos de óleo, mais recentemente, também se explorou partículas micrométricas, contudo, partículas micrométricas, micrométricas, sofrem de algumas limitações. Uma é que elas precipitam mais fácil, outras é que a erosão do sistema é aumentada com essas nanopartículas. Existe alteração significativa da viscosidade do meio, o que faz com que exija um aumento da pressão do sistema. Uma saída para esse sistema é o uso de nanofluidos. Nanofluidos basicamente são colóides de diferentes materiais em meios de base desse fluido de trabalho, que pode ser água, etilênio glicol, enfim, muito utilizado água. E existem várias partículas já exploradas nessa linha, que vai de prata, óxido de zinco, então existem metais, existem óxidos, enfim, já existe uma boa quantidade de material, nanomaterial explorado nessa área. Contudo, como é que se escolhe um bom material para o nanofluido? Um bom material para o nanofluido é aquele que consiga absorver bastante da radiação solar. e quando eu falo bastante da radiação solar, não precisa ser apenas a região visível, região visível infravermelha. Então, o que se quer é partículas que absorvam num espectro largo e com bastante eficiência. Uma maneira de avaliar essa eficiência é olhando para o que a gente chama de solar-weighted absorption coefficient, que nada mais é do que pegar o espectro de absorção solar e ver o quanto foi absorvido. Quando se faz isso, a gente tem então que olhar para o espectro de absorção da nanopartícula. E nós estamos trabalhando nisso, escolhendo diferentes nanopartículas. Recentemente, nós olhamos para nanotascas de ouro dopadas com ferro. O interessante é que quando a gente pega nanopartícula metálica de ouro e dopa com um pouquinho de ferro, 5% de ferro, o espectro saiu desse preto para esse verde. 10% de ferro está aqui no azul. Ou seja, se a gente dopa o ouro com um pouquinho de ferro, o sistema passa a absorver um espectro relativamente grande com uma seção de choque de absorção razoável. ferro e aí... Renato, desculpa, mas isso aí, o ferro, ele entra com uma liga metálica com o ouro, na casca? Eu não entendi muito bem. Não, ele está dopado no meio do ouro, não é casca. São partículas de ferro próximas da casca de ouro, alguma coisa assim? No ouro. Eu não entendi. No ouro. É ouro com ferro, com partículas menores de ferro dentro do ouro. Ah, tá, entendi. Então, o que a gente faz? A gente observa o quanto é desse espectro que foi absorvido e olhamos, então, procuramos estruturas que sejam, que cubram bastante o espectro solar. E é claro, que quando eu olho para essa figura de mérito, e hoje eu estou falando de figuras de méritos, então, eu falei de diferentes figuras de méritos, é importante notar que essa figura de mérito depende não só da seção de choque de absorção do material, mas também depende da concentração desse colóide e da espessura desse coletor, espessura apropriada para o nanofluido. E aí, o Caio Vital ele olha para tudo isso, para as diferentes estruturas e consegue determinar esse valor, quantificar essa figura de mérito para diferentes condições, diferentes materiais, diferentes tamanhos de coletores, enfim, procurando sempre o melhor possível. Por que o melhor possível? Porque um dos limitantes desse sistema é que a quantidade de nanopartícula de ouro custa caro. então, a gente quer diminuir o máximo possível a quantidade de partícula. Esses parâmetros óticos identificados aqui não são os únicos parâmetros para determinar um sistema eficiente, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui também, mas o Caio, o que ele faz... Renato, desculpe interromper. Claro. O HI, então, é a espessura daquela, da região onde está circulando o fluido. Essa espessura aqui. Essa espessura. Então, você quer uma espessura grande? Não, se eu usar uma espessura grande, eu vou estar gastando muito material. Ah, está ok. Você quer otimizar ela, ou seja, está bom, está ok. Está ok, está ok. Está ok? Então, Lúcio, aqui, então, já há algum tempo, aqui na diaria, eu tenho pensado em otimizações, né? Então, como é que eu faço o sistema ter a melhor performance? E o Caio? Renato? Oi. Aqui é o seu chará, Renato, tudo bom? Tudo bom, Renato? No slide anterior, tem as porcentagens de ferro e de ouro, né? Mas, qual é o diâmetro dessas nanopartículas? Eita, Renato, eu acho que o diâmetro é 80 nanômetros de casca e de thickness 10, não tenho certeza. você poderia ir para o slide anterior, o outro? Esse aqui. Isso. Porque eu estou vendo que você está com a extinção aí 750 nanômetros, né? E tem que usar aí essa ferro e ouro, né? Só que a gente sabe sintetizar nonocascas de ouro, né? só com a espessura lá, caroço de sílica e a casca de ouro que já vai aqui em 700 nanômetros, né? A extinção, né? Aí seria algo mais simples do que estar colocando ferro na casca de ouro também, né? O Renato, nós não sintetizamos, nós não encontramos para vender. Na verdade, essa ideia surge com o Sargindo Farock encontrando algum trabalho na literatura dessas nanopartículas e quando a gente olha esse trabalho e vê espectro largo, a gente já sabe qual aplicação. Certo. É porque eu trabalhei com isso aí no mestrado de doutorado, né? Com essas nanopartículas aí e caroço casca, né? A gente tem experiência já de fazer, já sintetizar. Ó, que bom. Que bom saber. Que bom saber. Que bom saber, pois muitos desses trabalhos nós ainda, principalmente nesse período da pandemia, estamos basicamente sem o apoio experimental, né? e que como as ideias são bacanas, então elas ainda têm, a gente consegue boas publicações baseado no, na proposta, não na demonstração instrumental do efeito. Enfim, eu vou correr mais um pouco aqui para dizer, nós também temos trabalhado com nitretos, basicamente a ideia também surge, como essas ideias têm surgido, é basicamente olhando para o que tem na literatura, a gente encontra partículas com, que indicam, com um espectro largo de absorção, que indicam essa possibilidade de uso para a coleção solar, para nanofluidos, e exploramos baseado nessa, nesse, nesse, nessa ideia do que a gente está vendo, de possibilidades de partículas que existem, né? Nesse caso, dos nitretos, nós tivemos acesso a partículas esféricas de titano nitride e avaliamos o aquecimento dessas partículas, utilizando um simulador solar existente na UPE, no laboratório do Luiz Arturo com o Diego. Por fim, por onde é que a gente está andando ainda, né? Uma proposta que se vê na literatura e essa, essa ideia surgiu com o Diego e que o Caio Vital, que é aluno aqui da eletrônica, está implementando, por que é que a gente precisa utilizar uma única nanopartícula? Basicamente, a razão é simples, porque o sistema fica mais barato, né? Mas a gente podia utilizar partículas de tamanhos diferentes, estruturas diferentes, para ter uma melhor ocupação dessa região abaixo do espectro solar. solar. Isso já foi feito, isso já foi demonstrado, agora, só que a gente está em um processo de otimizar esse conjunto, esse blend, para obter melhores, melhor eficiência, essa otimização, aí está sendo direcionada principalmente pelo Diego e a mão na massa do Caio, que é aluno doutorado. E achando resultados bacanas, onde o sistema dele consegue identificar qual é a melhor mistura para dar o melhor nanofluido para a coleção. Bem, falei um bocado, né? Mas, enfim, eu só falei em parte, pessoal, porque na parte de energia solar, ainda tem o Olavo que está assistindo aí a palestra, ele está trabalhando com usinando partículas metálicas em célula solar orgânica para aumentar a eficiência dos módulos orgânicos. Mas, nesse caso, não é uma partícula absorvedora, e sim partículas que espalhem de forma eficiente a radiação para dentro da célula solar. Eu vou terminar essa história aqui, para poder olhar novamente para as fotos, já que as fotos não emitiram som, eu vou olhar novamente para as fotos, e vou concluir que o laboratório tem explorado já, então, há um bom tempo, diferentes nanopartículas, basicamente, partículas plasmônicas, e pensando em aplicações. E aplicações estão na área médica, tanto em terapia, como no diagnóstico. E, mais recentemente, nessa parceria que está dando muito bem com o pessoal da UPE, olhando para energia solar. solar. É claro que isso ainda é só parte do que está acontecendo, a gente tem interesse também em trabalhar com nanocage, então, o Caio já tem os resultados para aquecimento solar com nanocage, que tem um espectro muito grande, muito, é, é, o espectro bastante largo, e também tem uma sessão de choque e absorção grande, o que, o que empolgou a gente para analisar esse tipo de estruturas. Partículas Ocas também tem sido um direcionamento que tem me motivado, isso pensando em aplicações em terapias médicas, terapias ópticas, basicamente, como é que a gente pode eliminar as nanopartículas depois que elas estiverem no corpo, né, e partícula Oca, pelo meu entendimento, acredito que ela pode ser facilmente destruída. Então, isso a gente vai testar ainda, faz parte da tese doutorada do Túlio, e estamos apostando também em óxido de zinco com o trabalho doutorado do Caio, ou do Olavo, associado à célula solar orgânica, não só a célula solar orgânica, mas também óxido de zinco, nanopartículas de óxido de zinco, ela está entre as nanopartículas mais produzidas no mundo. Então, tem várias aplicações para óxido de zinco, como, por exemplo, protetor solar. E existem vários, alguns problemas, por exemplo, na área de proteção, protetor solar e proteger pele associado com a eficiência do óxido de zinco e que eu tenho pensado também. Mas, enfim, falei demais, eu agradeço a atenção, deixo aí a foto e o agradecimento à turma que realmente tem pensado em todas essas ideias. A Gabi, está aí na foto, ela não, o resultado dela não está aparecendo, mas ela, a ideia é trabalhar com terapia fototérmica e a Gabi vai ser a aluna que está tratando disso. Anderson, eu terminei aqui. Renato, muito obrigado pela excelente apresentação. E agora eu vou abrir espaço para mais perguntas. Lúcio? Professor Lúcio. Oi, Renato. Eu vou pedir desculpas, porque eu, enquanto estava vendo a sua palestra, veio uma ideia um pouco distante, mas foi inspirada. Veja, uma das coisas que eu vejo, um material que parece bastante interessante do ponto de vista comparar a célula fotovoltaica, pelo menos estava há um tempo atrás, é o silício negro, esse silício amorfo que tem uma absorção enorme, banda larga para burro, e parece que funciona bem. Mas aí, eu estava falando, e eu queria perguntar a você, se você sabe de alguma célula solar mista em que você faz ao mesmo tempo a absorção de luz, está certo? Para gerar eletricidade e aproveitar que ela não tem eficiência de 100%, da ordem, sei lá, 35%, alguma coisa assim, para usar o que não é coletado para aquecer. Existe isso? Existe. Existem módulos que utilizam essas duas ideias. As duas ao mesmo tempo, não é? As duas ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo. Está legal. Eu, bem, a história da célula solar, tem pouco tempo que eu estou olhando para isso, estudando, olhando para diferentes materiais e possibilidades. Então, uma possibilidade, o Olavo está aí, se eu, eu acho que ele está por aí, e que o Olavo tenha contado, é ir na direção de explorar nanopartículas, nanopartículas de óxido de zinco em células de perobisquita. Que, apesar da eficiência da perobisquita ser baixa, quando a gente olha a derivada no tempo do crescimento de eficiência de diferentes modos, a derivada da perobisquita é grande. Então, não é uma célula que hoje a eficiência é alta, mas a longo prazo será. Ok, obrigado. E o Anderson faltou. Pelo menos eu vou ter uma foto dele. Sempre presente. Renato, eu tenho uma pergunta. Nessa sua proposta de aquecimento usando nanopartículas, você você acredita que é razoável usar esse procedimento para aquecer até que temperatura tipicamente? Digamos que fosse para instalar lá um sistema desse no telhado da indústria, você acha que daria para aquecer até na ordem de quantos graus? Ô, Anderson, tem diferentes modelos para diferentes temperaturas. Então, a gente também a gente também trabalha nisso. O que é o Diego escrevendo, tem partículas refratárias. Então, quando a gente pensa na aplicação, a gente tem que pensar até que temperatura, qual o melhor sistema para diferentes temperaturas. Esse sistema que eu falei para você não é para temperaturas altas. Ele é para temperaturas baixas e você consegue ter aí. Eita, Caio, me ajude aí, qual a temperatura de saída? Eu acho que eu botei um gráfico aqui mostrando a temperatura de saída. Bom, professor, nesses dispositivos, nesses coletores de absorção direta, a gente espera temperaturas de até uns 80 graus, o limite de funcionamento é nessa faixa. Mas aí, as nanopartículas também podem ser aplicadas em outros tipos de dispositivos que contêm, por exemplo, concentração solar, espelhos concentradores e aí podem alcançar temperaturas bem mais altas com outros fluidos também, para não ter mudança de fase. A água não funcionaria bem, mas aí poderia-se utilizar óleos térmicos. Qual seria o principal limitante aí no caso? Seria o fluido do lado mesmo que evapora, sei lá? É, também fica relacionado às perdas térmicas, porque quando a gente vai aumentando a temperatura, a perda é por convecção térmica, então ela é proporcional à diferença de temperatura entre o nanofluido e o ambiente, então quando chega em determinada temperatura vai haver uma estagnação, né? Então, no caso desse dispositivo, pela geometria dele, por todas as características, a temperatura de estagnação é nessa faixa de 80 graus, mais ou menos. Lúcio, eu quero complementar mais informação à sua pergunta referente à estrutura. Um dos limitantes desse ideia é a quantidade e o custo do nanofluido. Então, o Diego Rattva, que está aí, ele teve uma ideia muito bacana de utilizar lentes nesses coletores para diminuir o volume necessário de nanopartículas. Então, também é um resultado muito bacana que o Diego obteve com o Caio mexendo na estrutura do coletor. Professor, se o senhor me permite... Caio, por favor. só complementando também em relação ao que o professor Lúcio questionou sobre o aproveitamento fotovoltaico e térmico combinado, é uma coisa que a gente está trabalhando também, é gerar filtros espectrais, né? Então, a gente tem um coletor desse térmico sobre uma placa fotovoltaica e a gente deixar passar o espectro que o painel aproveita, né? e recolher o restante da energia como energia térmica. A gente trabalha nisso também, temos que trabalhar nessa linha também. Eu estava pensando algo mais, talvez, meio bruto. Eu estava pensando em alguma coisa como o fluido passando em contato com o material fotovoltaico, ou seja, para que ele diretamente, o que ele deixa de absorver, ele vai esquentar, né? O painel vai esquentar sem aproveitar aquilo na forma de energia, não vai gerar pares elétrons do buraco, né? Então, eu estava pensando em contato mesmo, meio brutal a coisa, mas não sei se faz sentido. O que você está falando seria uma coisa separada, seriam estruturas separadas, combinadas, mas não agindo juntas. Isso, e também como a eficiência da célula fotovoltaica ela cai com o aumento da temperatura, então, esse resfriamento também melhora o desempenho nesse ponto de vista. Então, eu acho que eu estou pensando assim, combinando tanto o filtro espectral como em contato também até por baixo da célula. Isso é, isso é, a gente trabalha com isso também. Lúcio, fico, você está vendo, né? O assunto aqui é quente e está pegando fogo, mesmo. Eu vou, eu achei muito interessante o seu interesse nesse, nesse tópico, eu acho que a gente tem algumas ideias para que a gente possa, pode conversar, ligadas aí ao doutorado do Caio, então, em breve eu entro em contato com você, para a gente trocar umas ideias e você conhecer melhor o trabalho, o trabalho do Caio. as tuas ordens. Vou fazer um comentário pessoal, é que eu tenho interesse nesse assunto há mais de 40 anos, porque na minha casa, lá em Brasília, quando eu morava ainda em Brasília, o aquecimento da água era feita, o papai tinha um coletor solar à base de água, ele pintou um bocado de tubo de preto, simplesmente, e coletava num reservatório térmico que era água que eu tomava banho. Funcionava muito bem, muito interessante. É um interesse bem antigo. Deixo aqui participar. Professor Lúcio, o mais interessante é que essa tecnologia não mudou, ou seja, todo mundo que trabalha com óptica, engenharia óptica, sempre vai puxada para a área fotovoltaica, mas trabalhar óptica para a parte térmica praticamente não mudou nada. É a mesma tecnologia de paz 150 anos atrás. Contudo, o que a indústria brasileira quer, e isso a maioria dos países, é calor e não elétrons. É calor, literalmente, o que ela precisa. Então, é uma coisa que é importante ter em mente porque sempre que se fala de energia solar, normalmente a gente se remete a fotovoltaica. Mas a parte fototérmica é importante também. É, me parece um aproveitamento mais direto, quer dizer, você vai converter em eletricidade para depois converter em calor, parece que está meio perdendo alguma coisa no caminho. Ok. Ótimo. Bem, temos mais alguma pergunta aí na audiência? aqui, acho que não. Então, Renato, queria agradecer mais uma vez também aí a sua apresentação, os comentários do Carlos, do Diego, foi realmente muito boa, muito proveitosa e queria desejar aí uma boa tarde a todos. a salva de palmas. Ótimo. Boa palestra. Agradeço aí, então, a disponibilidade de todos para ouvir essa é só uma hora de conversa. Até a próxima a todos e boa semana. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.